Fala aí galera, hoje continuando aqui Sunset Overdrive Vamos continuar as missões malandricas aqui Com o reino dos malandros e vamos lá Então temos que falar aqui com a Catherine ainda Então eu estou aqui com uma roupa bem agradável, vocês podem ver E vamos lá, vamos lá A Catherine está aqui Ok, o rei ainda está ruim, então vamos procurar um médico, um médico ruim pra ele Ok Então vamos dar uma olhada lá nas docas pra ver se a gente encontra uns farmacêuticos loucos Eu peguei também o taco de beisebol agora, eu tirei o meu Meu marreta louca lá Não sai fora vai Os peras aqui não merecem as minhas tacadas loucas Nossa meu Onde é que estão essas docas, estão indo pra lá Vamos até lá Já peguei tudo aqui Não precisa de munição Ok, vamos hackear esse maluco Acho que eu não preciso ver esse satélite Tentativa de acesso não autorizada Todos os caminhões físicos em modo bloqueado Força de segurança físico em caminhada Que? Ai cara Não cara Ai é sacanagem Pô, boa bomba Que bosta é essa? Cadê você? Uou, 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 uou Ae Bom, já que a gente está enfrentando só um aqui Eu vou só matar ele rapidão Como vai voar para a mulher afastar Prefair Ae 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 Ok Então Ae Ae Peguei um negócio Não, não, não Ah não, sai fora Peraí maluco Bom, beleza Com firmeza Cadê você, bingão? Yeah Ah, acabou Não Peraí, peraí, peraí Aê, montaí Uma dança Que bando de robô chato Segurança fisco derrotada Caminhões agora estão abertos Você mereceu Bela mira, por sinal Aê, valeu Seu caminhão O que temos aqui Plano A A noite antes da pílula do dia seguinte Não, isso não vai ajudar Com a fã Acho que o seu opcional não é Ok Uma coristina louca aqui Beleza Oi, é o Andy Fiquei sabendo que você está pegando remédio para o Inácio É, eu acabei de achar, na verdade Estou voltando lá agora Precisa fazer uma parada no caminho Te vejo no parque É eufemismo para arranjar mais drogas? Ah, ok Vamos até o parque Opa A mina deve estar por aqui Nojento Vai ficar mais nojento Tire a sua roupa Epa, epa Eu experimento tudo pelo menos uma vez Mas quero saber no que estou me metendo O Inácio só pode se tratar com medicina do século XII O que se traduz em sangria Já estou até vendo onde isso vai parar Você precisa ficar com roupa de baixo E andar pela lagoa para pegar sanguessugas Que se foda Tá legal É só um piquenique no parque, né? Ok, vamos ali Ficar só com a roupa de baixo Não precisava nem trocar Bom, era engraçado se eu estivesse só de roupa de baixo Ok Isso vai ser tão divertido Ok, ok Eu dou conta Tá ok Deixa eu encontrar o meu espírito Porra de ideia ruim Foda-se, Inácio Que merda Senta outra lagoa Acho que você pegou todas as sanguessugas daquelas Ah, ai Ah 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 Putz Isso parece doer Só em certos Lugares específicos E uma última coisa Precisa tomar a garrafa inteira de Fiskoristina A garrafa toda? Por quê? Precisamos saturar as sanguessugas com remédio Dessa forma, quando colocarmos elas no Inácio O remédio entra na corrente sanguínea dele E a gente morre de overdose Eu acho que sanguessugas não funcionam assim Ah, então você é especialista em sanguessuga agora? Aí Não tô vendo você ficando pelada Então deixa eu reclamar um pouco Se eu vou ter o meu sanguessugado, tá? Precisamos voltar pro Inácio Antes que você perca sangue demais Nossa Pera aí Você não tá com uma cara boa Você tá bem? Ué As dores e as voando Cara, tudo tá tão foda Nossa, é a história da minha vida Agora vamos embora E aí Se perdeu, hein? Ah, e cadê a Wendy? Nossa Pega Vamos Vem me pegar Cara Agora eu tô no bonito errado Que idade Como podemos deixar isso melhor? Já sei Lava É isso aí As dorgas começaram Tô devagar demais Tô devagar demais O que dá mais rápido parece que é o Infamous, tá ligado? Eu quero planar e não tem planador Yeah, parabéns Ah, que legal Ele não revive Deveria reviver de um jeito bem esquisito Ah, é chato Ah É chato Eu vou deixar isso Ah Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto